Bom dia, boa tarde, boa noite, galeria do meu canal Alex Trunk Portugal Galeria, hoje ainda é dia 14, mais um videozinho pra vocês aí Agora estou atravessando a cidade de Guerê, sentido a Montiluçon Eu fiz um traçado, mas depois eu descobri que poderia ser melhor o traçado que eu fiz Aí eu peguei aqui sentido a Guerê, vou pegar a A71 perto de Montiluçon Porque o traçado que eu fiz antes era meio doido Mas como eu conheço bem, como eu conheço bem essa região aqui Eu vi com antecedência que o traçado estava meio doido Ainda bem que eu vi Ainda bem que eu vi antes Não entendi nada com esse semáforo ali Fiquei meio perdido com esse semáforo ali Mas é isso, se vocês viram, diga aí se eu errei ou não Eu ia arrancar achando que era pra direita, mas eu freiei e logo abriu Só quando vi em cima como é que estava É muita confusão galera, ainda bem que eu conheço bem Consigo me localizar Rodei bastante tempo nessa área aqui Internacional Mesmo fazendo esse serviço de França Então consegui me localizar a tempo Se não o patrão ia arrancar os cabelos até daquele lugar Na rotatória Pelo rápido Tanto de portagem de apagar E depois que eu corrigi o erro Economizei mais de De uma hora de condução Porra meu Desculpa aí galera, falei palavrão porque Não dá pra vocês verem na câmera não O cara estava com a Caceta ligada Pra Esquerda Como se fosse fazer a rotatória A rotunda Eu freiei bruscamente Não sei se vocês viram aí E depois que eu freiei bruscamente Ele foi E foi pra direita Quer dizer É brincar com a Com a Com a nossa cara né Será que o cara não percebe Que isso aqui é um pesado Isso aqui é um Não freio de uma vez Eu só freio ele Porque minha carga é leve Porque se fosse uma carga pesada Eu não tinha freado E se ele tivesse que fazer a rotunda Do jeito que ele Estava sinalizando que ia fazer Ele ia ter que parar Aí ele ia me xingar Como sempre Eles adoram xingar né Eles adoram xingar a nossa Não é fácil não Não é fácil não é fácil Não acha que é fácil Ah eu vou pros caminhões Eu vou pros caminhões Porque paga bem É até engasguei É assim que as pessoas pensam Vou pros caminhões Porque é o melhor que tá tendo Mas já fico sabendo Aquilo que eu falei Né Não é nada fácil Não é nada brincadeira Muito lindo Muito bonito As paisais É isso aí Bora que bora Atravessando aqui Guerê Nunca imaginei que atravessasse Por esse lado aqui Mas sentei a primeira vez E Tô doido pra cair ali Na 145 logo Já vou cair agora Olhei no Google Maps Não tá constando Nenhuma restrição Espero que eu esteja certo Se não tiver restrição Depois que eu entrar ali na A71 Aí Vai ser A glória de hoje Porque eu já tô cansado Cansado mesmo De coração Tô cansado Ontem foram duas horas E meia Pra andar 30km Depois eu fiquei parado lá Mais de 11h Ainda bem que deu Pra fazer a pausa certinho A polícia chegou Liberou aquela bagunça Que tava lá Lá na A20 Pra retornar Tive que retornar Na A20 Sentido a A Vierzon Tava indo sentido a Vierzon Tive que retornar Passei aqui tantas vezes Nunca imaginava que ia sair nessa saída aqui Hoje eu tô saindo Então tive que retornar pra Limóide Criar essa rota Doida aqui Uma rota doida Andar pra trás Igual cranguejo Mas tá bom Menos mal Pelo menos tá andando Pior é se tivesse lá parado Até agora Igual muitos estão lá parado É isso que é triste Radar Não sei se vocês viram Do lado direito aí Esse radar aí É um radar inteligente A velocidade que você passa aqui nele Vai ter outro lá embaixo Que vai calcular A velocidade que você andou na via Se você passar nele A velocidade da via Acelerar Achando que vai Que vai Ah o radar ficou pra trás Vai ter outro lá embaixo Que vai calcular A velocidade que você andou Nesse trajeto aqui Até De um pro outro Entendeu galera Daqui a pouco O outro O outro radar aqui Que vai fazer medição Vai aparecer aí Estamos na nacional 145 A famosa Que Demora virar autoestrada também Pelo menos ali Da 20 até aqui Na 71 Não vai demorar muito Isso de virar autoestrada não Porque Já sabe como é que são os governos Só querem ganhar Ganhar, ganhar Fizeram a 79 A nacional 79 Fizeram de De autoestrada Teve que refazer ela toda Duplicar e tudo Imagina essa aqui Que já está toda Duplicadinha Bonitinha Espero que não Espero que o governo Seja sensato E deixa A estrada gratuita Eu acho que Pode ser que fique gratuita Pelo fato dela ligar muito Muitas cidades aqui Próximas Aí pode ser Que seja isso Que impede De eles Colocar ela Como autoestrada Como pagamento Porque As pessoas Vão ficar revoltadas Mas não podemos Duvidar de nada Podemos Olha aí Lá embaixo O dedo duro E eu estou segurando aqui O máximo possível 80 Para ele não me pegar Passando dele Centro do bambu 75 Para ele ficar bem bonzinho Ah não Esse aí é Esse aí é uma tartaruga ninja Danada Aí ele aí Do lado direito aí galera Ó Pauzinho branco aí Com a cabecinha preta Ó A venez aí né Ficar esperto Ficar esperto Porque a gente já Passou o radar Passou Mas ele está calculando Direitinho O que você está fazendo Beleza Já fica mais uma dica Da rodagem A câmera aí As pistas aqui São muito monitoradas Isso aí é câmera Muito monitorada Isso é bom né Se acontecer alguma coisa Já veio de antecedência E é isso galerinha Mais um videozinho aí Curto Curto não né Padrão Para não cansar vocês Espero que estejam gostando Compartilhe Dá aquele joinha Comentem E Traçado aí Novo aí Já que teve Essas manifestações Então Tive o prazer De estar mostrando Para vocês Um Trajeto novo aí Que é uma vez na vida Outra na morte Que faremos O bom que é um aprendizado Já sei Se acontecer de novo Já sei o que eu tenho que fazer Já ficou tudo gravado na mente Beleza? Um abraço Tudo de bom Até o próximo vídeo Deus comando sempre Daqui a pouco Monte Luçom 68 km E a famosa A71 Um abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo